Santo do dia 18 de setembro, São José de Cupertino. O santo do dia 18 de setembro conseguiu enriquecer a igreja com a sua santidade. São José de Cupertino foi levado pelo poder da oração para o convento franciscano e para o sacerdócio. Vamos conhecer a história e a oração? A exemplo de Jesus, o santo do dia de hoje nasceu em um estábulo. Sua manjedoura, no entanto, era em Cupertino, no reino de Nápoles. São José nasceu no dia 17 de junho de 1603. O santo do dia de hoje era filho de pais pobres, mas ainda assim pôde enriquecer a igreja, mas com a sua santidade de vida. São José de Cupertino era um menino de inteligência limitada, a ponto de pouco conseguir aprender e ter dificuldade na realização de trabalhos manuais. Mas, ainda assim, conseguiu prosseguir de forma extraordinária no campo da oração e da caridade. O santo do dia 18 de setembro foi despedido de dois conventos franciscanos, pois ele não conseguia corresponder aos ofícios e aos serviços comuns. Ainda assim, ele não desistia de recomendar sua causa Santíssima Virgem, pois, por ela, ele havia sido anteriormente curado de uma grave e misteriosa doença. O poder da oração foi o que levou São José de Cupertino para o convento franciscano e também para o sacerdócio. Para isso, ele precisou que a graça pudesse suprir as falhas da natureza. Após isso, se manifestaram nele fenônicos místicos que foram acompanhados de curas milagrosas, o que acabou tornando-o conhecido e muito procurado em toda a região. Entre os acontecimentos espirituais pelos quais ele passou, destacou-se o êxtase. No momento em que uma pessoa fica momentaneamente desapegada dos sentidos e totalmente em contemplação daquilo que é divino, em um estado de elevação da alma ao plano sobrenatural. O santo era muito sensível a esta realidade espiritual, de forma que foram presenciados mais de 70 êxtases do santo durante os 17 anos em que viveu em um dos conventos. Tanto era que sua fama de curas milagrosas foram se alastrando como uma epidemia. Isso fez com que o Frei José acabasse sendo transferido de convento em convento. O santo do dia de hoje morreu em 18 de setembro de 1663, aos 60 anos de idade e de humilde testemunho. Ele foi beatificado em 1753 por Bento XIV e canonizado em 1767 por Clemente XIII. São José de Cupertino, rogai por nós. Com muita fé, oremos a São José de Cupertino. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ó Deus, que por disposição admirável de vossa sabedoria quiseres atrair todas as coisas do vosso Filho exaltado da terra. Fazei que, na vossa bondade, livres dos desejos terrenos, pela intercessão e exemplo de São José de Cupertino, possamos conformar-nos em tudo ao vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Obrigado. Obrigado.